E aí galerinha, uh, partilha esse momento aí com vocês, galera Tô aqui em Lessa da Palmeira Uh, que mapa, né Lessa Power, bro Que pico irado, bro É isso, gente Lessa da Palmeira aqui, então Diretamente do norte de Portugal pra vocês Daquele abraço, meu Amassa Que irado aqui, mano Nossa, perto da capitania Perto de uma marina aqui, brother Só que antigamente tinha outro nome Era o Lar Azul Uh, já trabalhei aqui, velho Já trabalhei aqui, montando barraca Conta gaivota ali na frente, meu Olha o paredão Que rola altos Altas Onda, meu E a galera pega de bodyboard aí Olha o castelinho Olha o farol lá na frente Que lindo, galera Nossa, meu Dois minutinhos aí, galera